Com um cenário político de tamanha complicação, como é isso que a gente está vivendo agora, e tantas dúvidas sobre o nosso futuro, o humor, eu acho que tem uma força tão poderosa que nos leva até à reflexão. Pode acreditar nisso. E disso entendem bem esses irmãos que são atentos observadores da história do nosso país. Eu posso dizer isso porque o que eles escreveram, o que eles desenharam, eu tenho na minha casa. Eu tenho uma parte, eu tenho um prateleiro da minha biblioteca só com coisas deles. E eles sabem como fazer. E mais, tiram proveito dessa diversidade e fazem você rir. É um material que eu jamais poderia imaginar que poderia se transformar em música, mas se tornou música nesse talento impecável desses dois irmãos que eu adoro, Paulo e Chico Caruso. Nós queremos dizer uma coisa para você, Fone. Nós não somos clones, não. Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu, por exemplo, trabalho no Grande Jornal do Rio de Janeiro e numa importante revista de São Paulo. Ele não. Ele trabalha no Jornal do Rio de Janeiro e numa revista de São Paulo. Isso é que é diversidade. Maravilha! Claro que não, então é o que eu falei. Por isso que eu gosto de vocês. Nesse momento, por isso que o Brasil está vivendo, nós temos uma lição a dar ao país, que é o seguinte. Nós somos irmãos, gêmeos univitelíneos. Brigamos há 66 anos. E apesar de gêmeos univitelíneos, praticamos o livre-arbítrio. Eu votei na Dilma. Eu votei no Aécio. E agora nós queremos dar essa sugestão à nação brasileira. Não briguem. Usem um pouco de harmonia e gravem um CD. Nós gravamos. 30 anos de democracia. Que país é esse? E essa música, 50 tons de Dilma. Música de Paulo Caruso, Dilma Blues, diz o seguinte. Isso foi inspirado naquela foto, que ela aparece dando depoimento para os militares. E os militares estão escondendo o rosto, porque sabiam que aparecer naquela foto diante de uma menina de 20 anos, que tinha sido torturada, ia ser uma vergonha. Dilma Blues, 50 tons de Dilma. Ela viveu em plena de Itacujá, embarcou vestida de maruja, numa tremenda canoa furada. Com seu olhar, astuto de coruja, pagou pra ver, dando de lambuja, apostou tudo naquela jogada. Ele é escondudo, ela com quase nada, ela encarando, ele escaravirada. Uma imagem, que é a maior sacanagem. Botou por cima, ainda em cima esmada, foi ungida pela pátria idolatrada, enfrentou toda a pilantragem. Um japonês, deu um trato no cabelo, passou uma escova, diante do espelho. O astral, deu aquela levantada. O marqueteiro, a trocou de bom dinheiro, vendeu sua imagem pro país inteiro. Ela venceu, virou encantada. Mas como sempre, com tudo de fada, bruxa tá solta, feia e mal amada. A malvada, balançou seu coreto. É passe livre, quebra, quebra o monolito. O plebiscito fica o dito por não dito. Pagou caro, por esse boleto. Uma quimera, a espera da utopia. Enfrentando o torpor do dia a dia. Botando a cara, sempre pra bater. Opa, Eduardo Cunha beijada, ela mesma. Mostrando ao mundo, o que importa está presente. Presidenta, presidente, o equivalente. Ela ainda tem, muito o que aprender. Fica, Dilma, de aprender. Chico Caruso, o Tom Jobim da caricatura. Chico Caruso, o Ron Carter. Vou ficar no meio de vocês aí. Maravilha. Chico, eu tô sempre com o Paulo, mas contigo, muito raramente. É, faz 38 anos eu tô morando no Rio de Janeiro. Pois é. Dá trabalho. Eu fiz o contrário. Vim pra cá, sou de lá e vim pra cá. Como é que começou essa história aí, de vocês musicarem aquilo que eventualmente vocês escreviam? É. Bom, ele, com 13 anos, começou a ter uma bandinha de rock, já influenciada pelos Beatles. Já tinha aquela paixão pelos Beatles. Sim, já falamos muito disso já nós dois. E aí, entramos na faculdade, a gente começou a trabalhar em jornal, fazer caricatura. E em 67, vem a Bossa Nova, em 68, eu começo a ouvir jazz. Em 69, nós estamos trabalhando em jornal já. E aí, ele faz a primeira música pro governo Figueiredo, já em 85, né, por aí. E eu, quando ouvi a música, falei, mas você vai estragar essa música com essa letra de política? A política passa. E você perde. Se você fizer sobre o amor, você pode cantar sempre a mesma música a vida toda. Mas, no Brasil, as histórias não andam pra trás, a política anda pra trás. E as nossas músicas são sempre atuais. Agora nós estamos lançando esse CD que é 30 anos da democracia. que país é esse, que não é o melhor CD do ano, porque é o melhor CD dos últimos 30 anos. Está todo mundo aí. Maravilha. Os últimos 30. Porque, Paulo, na verdade, isso deve render uma coletânea monumental. 30 anos. É muito tempo, né? Ou seja, performance, desenhos, risadas e agora com esse CD. E esse CD, na verdade, diz a que vieram vocês? Pois é, na verdade, é um apanhado do momento político aí que a gente vive a partir da redemocratização. Porque nós fomos vítimas da ditadura. E a nossa primeira banda tem 30 anos também. Então, em 1985, logo depois da morte do Tancredo, nós fomos convidados pelo Salão Internacional de Piracicaba, Salão de Humor de Piracicaba, pra fazer uma apresentação lá com os outros músicos humorísticos. Me lembro disso. Então, aí o Lúcio Fernando Veríssimo, no Sax Alto, o Reinaldo do Cacete Planeta, no Contrabaixo, eu e o Chico, o Zé Rodrigues, o Miguel Paiva também, o Cláudio Paiva na Batalha. O Zé me convidou, inclusive, pra assistir. Esse era meu irmãozinho. Nós estávamos indo pra lá naquele monte de canavial, aquela coisa, e falei, porra, essa banda já tem nome. O lema do colégio eleitoral do Tancredo Neves era, muda Brasil, Tancredo já. E ele morreu. Aí nasceu a muda Brasil, Tancredo Jazz Band, a nossa primeira banda. Você ainda está lá no Piratininga Club? Estou. Lá na Vila Madalena? Toda sexta-feira. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, aqui tem o meu retrato, é um self-portrait, que é o meu problema. Fecha aqui, Pascual, olha que parado. É um prazer indivíduo. É um prazer indivíduo que eu tenho. Eu estou vendo do lado o bom e velho Zygmunt. Zygmunt Zandéi, quer falar sobre isso? Eu vou falar também, então nós vamos, essa noite, fazer o show mais bem vestido que já fizemos no Piratininga. Lindos, estão lindos. Isso eu aprendi. Embora eu não toque nada, eu aprendi fazendo muitos shows que eu fiz no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa vocação, né? Então eu fiz show com o Miele, fiz show com a Banda Sá. E aí o Miele, esse terno, por exemplo, era um terno meu que o Miele falou, você tem smoke? Não, tem que ter smoke. O homem tem que ter smoke, não pode ser. Mas você não precisa comprar um smoke, não. Pega um terno escuro seu, ele mandou na costureira dele fazer esse debrum aí na... Que ficou lindo, né? Aí fizemos um colete... São seus olhos. E aí as roupas todas que nós vestimos no show de Dilma, de Graça Força, de Abacaxi, a gente não precisava mais vestir, não tinha aquele problema de tirar a roupa, botar a roupa. Agora a gente põe os manequins com as roupas e a gente se desmorra. O João Gilberto, da caricatura também, que ele fez essa música que como tem o Jogo do Brasil, é sempre atual, como se chama, Brasil, País do Futuro. Acho que já ouvi essa frase. O Brasil não há mesmo quem possa. Nós nascemos com o filho da bossa. Mandamos os craques para a Europa. Vendemos o time antes da Copa. Aqui tudo tem em seu preço. Este é o país que eu mereço. Aqui se vende advogado, deputado, senador. Parceiros de juristas legislando em seu favor. Com essas medidas provisórias, demos um salto na história. O mundo inteiro se espantou. Que horror! Somos inventores do jeitinho brasileiro, que exportamos com carinho ao mundo inteiro. Nós levamos vantagem em tudo e ainda temos um coração puro. O Deus sempre esteve do nosso lado. Mas o Papa é argentino. Fizemos reserva de mercado. Pode apostar no escuro. Este é o país do futuro. Samba! Cuica! Valesca, popozuda! Aqui tudo é... Estou rirando mais um tempo. É gol! Gol da Alemanha! Vão seguir com a gente. Um. Já estou achando que o Tiago Bustamista parou. É gol da Alemanha! Dois. Gol da Alemanha! Três. Gol da Alemanha! Quatro. Gol da Alemanha! Cinco. Gol da Alemanha! Seis. Gol da Alemanha! Aqui se vende advogado, deputado, senador, pareceres de juristas legislando em seu favor. Com as tais medidas provisórias, demos um salto na história, o mundo inteiro se espantou. Que horror! Somos inventores do gentil brasileiro, que exportamos com carinho, 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 que exportamos o mundo inteiro. Samba! Cui, cuica! Zé Maria Marim é o fim! Vamos, galera! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei como agradecer a vocês por estarem comigo hoje. Eu nunca saí tão bonita na televisão. Muito, muito, muito obrigado, Paulinho. Esse negócio seu é contagioso. Imagina, Paulinho já é sócio, né? Agora você vai ficar também. Sócio atleta. Olha, eu queria, eu queria terminar o programa com vocês dois aqui no POP, que hoje seria aniversário de um, de um compositor, que eu tenho certeza que nós três adivinamos muito, o João de Barro. Ah, é Braguinha. É Braguinha. Conhecido. Assim como o Passarinho, ele também era arquiteto, sabia dessa história? É, ele era arquiteto, não só de constituições, mas de canções também. Na verdade era isso, né? E especialmente as de tantos carnavais, né? Foi interpretado pela Carmen Miranda, enfim. E ele foi considerado um dos representantes da era de ouro do carnaval brasileiro. E nesse período, que foi de 30, 40, que foi o auge, a gente não estava nem nascido, mas todo mundo fala. E o Braguinha, o João de Barro, ficou conhecido como o compositor do Pirata da Perla de Pau. Só o Pirata da Perla de Pau, né? Temos aqui Chiquita Bacana, lá da Marquinhos. O João de Barro da Madrid. Eu sou a turma do Funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no POP, enfim. E muitas outras, como essa que não vamos relembrar aqui, na voz da Gal Costa, para encerrar o programa, né? Que é o Balancê. Então, o programa de hoje está em seus momentos finais, mas se eu não estiver aqui às 11 da noite, eu nunca mais trago o Chico nem o Paulo. Entendeu? E eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite de grande estilo. Beijo, até amanhã, obrigado a vocês. Vamos ficar com a Gal, é só rodar. Maravilha. Maravilha. O Balancê, Balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, molina pra ver. O Balancê, Balancê. Quando por mim você passa, fingindo que não me vê. Meu coração quase se despedaça. No Balancê, Balancê. Vou balancear, balancear Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Vou balancear, balancear Vou balancear, balancear